A automação de marketing digital aumentará as suas vendas. Economizará o tempo da equipe de marketing e vendas e impulsionará a criatividade. Ponto. Se for feito da maneira correta. Quando implementada corretamente, a automação de marketing digital possui um poder impressionante. Por exemplo, 91% das marcas que usam a automação de marketing sente-se parte integrante do seu sucesso de marketing online. Parêntese que abre. Obrigado pela informação. M-A-R-K-E-T-O. Parêntese que fecha. Sim, adotar automação de marketing digital é ótimo. No entanto, a maioria das empresas não usa a automação em todo o seu potencial. De fato, 85% dos profissionais de marketing B2B não sentem que estão maximizando sua plataforma de automação. De marketing digital, citada por Sirius Decisions. A boa notícia. Com estratégias e práticas intencionais, podemos aproveitar melhor seu investimento em automação. Nossa equipe de especialistas em marketing digital reuniu e está prestes a compartilhar. Dundam. Parêntese que fecha. Suas boas práticas de automação de marketing digital. Pronto para aprender as boas práticas para a automação de marketing digital? Para confirmar. A automação de marketing digital é um processo que deve ser feito para gerar tempo livre para pensar em estratégias de crescimento do negócio e aquisição de um software que automatize seu fluxo de trabalho de marketing digital. Parêntese que abre. Saiba mais sobre a automação de marketing digital e o que ela é aqui. Parêntese que fecha. Vamos aproveitar ao máximo seus negócios e compartilhar as práticas recomendadas de automação de marketing digital dos nossos especialistas. 1. Primeiro. Mapa e seus objetivos e por que, antes de iniciar qualquer automação de marketing digital. É importante conhecer quem, o que, por que e os objetivos finais. Aqui está uma metáfora para você. Você deseja fazer um hambúrguer. Você sabe quais ingredientes são necessários. Parêntese que abre. Pão, queijo, hambúrguer, tomate, alface. Depois de adquirir os ingredientes certos. Você segue os passos da receita para fazer um hambúrguer saboroso. A automação de marketing é idêntica. Quando você conhece seu objetivo final, você pode selecionar os elementos e fazer o passo a passo. Sente-se com sua equipe e determine os objetivos de longo prazo e de curto prazo da empresa. Qual papel a automação de marketing digital desempenha ao atingir esses objetivos? Qual resultado você deseja de cada automação de marketing digital? O tipo de marca, tom, idioma e personalidade que você e sua equipe querem que sua automação transmita. O Salesforce recomenda o uso da estrutura SMART para a configuração de metas de automação de marketing digital. Específico. Especifique. Dois pontos. Seja claro sobre o objetivo final. Mensurável. Measureable. Dois pontos. Saiba o que medir. Quais métricas determinaram se a automação foi bem-sucedida? Atingível. Atenable. Dois pontos. Seja realista com metas. Com base em campanhas e recursos anteriores. O que é uma métrica realista que sua campanha pode alcançar? Relevante. Relevant. Dois pontos. Garanta que as metas de automação de marketing estejam alinhadas aos objetivos e objetivos gerais da marca e aos interesses e valores dos seus clientes. Tempo limite. Time bound. Dois pontos. Instituir um prazo. Dois. Faça um fluxo de trabalho de e-mail de boas-vindas. Mas use a oportunidade número 1 para impressionar e conectar-se a um novo assinante. Envie um e-mail de boas-vindas no prazo de um dia. Normalmente, é o tipo mais eficaz de automação de marketing. Neste estudo da Experian, os e-mails de boas-vindas tinham 4x a taxa abertura e 5x o número de cliques. Ao escrever seu e-mail de boas-vindas, tenha em mente esses elementos. Deixe sua personalidade brilhar. Esta é uma chance de se conectar com o leitor em um nível pessoal. Faça a escrita autêntica e pessoal. Forneça valor. Pense na pessoa que provavelmente se inscreveu na sua lista de e-mail. Quais são suas esperanças e lutas? Eles estão em uma indústria ou carreira específica? Qual é o problema que você resolve? Deles valor talvez através de Compartilhando um artigo Orientando-os para um vídeo útil Vinculando a um episódio de podcast Diga obrigado diretamente e dizer obrigado com um código de cupom ou brinde é ótimo. Também é poderoso escrever diretamente Obrigado por se inscrever Apóstrofo ponto Tem muitas opções nesta era digital. Reconheça-os por sua escolha Personalize sua mensagem sempre que possível Trabalhe em elementos pessoais no e-mail como ter o endereço de e-mail ou o nome Olá Verônica, tudo bem? Versus Olá, tudo bem? Por quê? De acordo com o Pinpoint Marketing Usar o nome de alguém em um e-mail pode aumentar a taxa de abertura em até 35% Inclua uma chamada ação Uma chamada ação é o que você diz para alguém fazer após uma mensagem Os CTAS são importantes em todos os e-mails Na verdade, eles são importantes em toda a automação de marketing digital Desde anúncios de mídia social até blogs Seja claro sobre qual é o seu objetivo e crie o CTA adequado As dicas são ótimas, mas também queremos compartilhar inspiração mais tangível Aqui está um exemplo ótimo de e-mail de boas-vindas A Virgin America apresenta um e-mail de boas-vindas que agradece e é informativo Conforme compartilhada pelo Camper Monitor, a Broadway Com usou o e-mail de boas-vindas como uma oportunidade de oferecer um bom negócio Bem como compartilhar programas em que o público estava interessado Afinal de contas, alguém que se inscreve em um site da Broadway É alguém que ama shows e vai ficar muito animado com Um desconto 3. Use a automação de marketing digital para mais vendas A automação de marketing digital para aumentar As vendas é ótimo O que faz crescer o seu negócio e suas possibilidades No entanto, a automação não é apenas para venda direta Utilize a automação de outras formas estratégicas Compartilhar recursos Compartilhe novos artigos ou blogs sobre conteúdos relevantes para seu Público Solicite feedback do produto Peça feedback sobre um produto que vendeu Parêntese que abre Por exemplo, você pode automatizar um e-mail de feedback para sair 7 dias após o envio de um produto Parêntese que fecha Veja algumas dicas ao solicitar comentários Deixe bem claro que você procura pensamentos honestos, não sutilezas Escreva perguntas específicas para eles responderem Às vezes, as pessoas não têm certeza de que tipo de feedback ou informação fornecer Dê um frame ou fornecer um recurso gratuito como um e-book Essa é uma ótima tática para agregar valor e criar uma lista de e-mail Pergunte por histórias de pessoas Convide pessoas para compartilhar imagens ou histórias Este é um conteúdo gerado pelo usuário que pode ser usado para o marketing da sua marca Além de ser edificante e estimulante para o seu cliente Eles vão mostrar para os seus amigos quando você postar a história da pessoa na mídia social Obter feedback da marca Envie uma pesquisa e use-a para saber mais sobre as necessidades do seu cliente Aprender sobre eles irá ajudá-lo a desenvolver produtos e ou serviços muito melhores 4. Atenda ao ciclo de compra de seus clientes ao automatizar É importante entender o ciclo da jornada de compra do seu cliente Use dados para monitorar hábitos de compra e estabeleça a automação de marketing digital que acerte o Público-alvo Entenda quando e por que seus clientes querem seu produto ou serviço Bem como complementos ou acessórios que o acompanham 5. Pré-visualizar a automação Sempre faça uma prévia dos e-mails e mensagens da sua automação de marketing digital quando ela for criada Envie para o seu próprio e-mail alguns testes Visualize anúncios do Facebook Veja como a campanha é exibida em diferentes dispositivos Por exemplo, veja como fica Computadores Tablets Smartphones Aqui estão outras maneiras importantes para verificar e visualizar sua automação Faça privios em navegadores diferentes porque Sim, as coisas podem parecer diferentes no Safari vs. Chrome Para e-mail, observe a linha de assunto de nome e para o nome Verifique os links para se certificar de que eles estão indo para o lugar certo Ninguém quer um erro 404 Com base em sua análise, ajuste qualquer coisa que esteja fora do lugar 6. Seguimente seu público muito rápido Pense nisso Alguém pede uma recomendação do restaurante Ao descobrirem que bairro eles estão e o tipo de comida que desejam Você pode sugerir o local mais relevante possível Desejando comida indiana em São Paulo para um almoço casual Buscando cozinha italiana para um jantar de negócios em Curitiba Dois segmentos diferentes com necessidades muito diferentes Segmentar público salvo é uma das principais regras para a automação de marketing digital Considere quebrar grupos por Indústria Demografia Profissão ou função em uma empresa Produto comprado ou como eles se inscreveram Ou seja Todos que baixaram 7 maneiras de abrir uma empresa em Curitiba Versus Um guia para compradores De primeira viagem em Salvador Ponto Segundo a E-Marketa O uso de segmentação leva a taxas de abertura até 39% mais altas 7 Mantenha mensagens curtas e concisas em toda a automação de marketing digital A mensagem para o público precisa estar no menor número de palavras possível Parece que os humanos modernos estão mais ocupados do que nunca Eles adoram mensagens, e-mails e anúncios indo direto ao ponto Rapidamente estabelecer conexão e compreensão Deixe claro o que e porque você está compartilhando alguma coisa A próxima ação que eles devem tomar CTA Ponto Leia também o nosso post top 12 maneiras de ganhar dinheiro na internet em 2019 parte 2 vídeo Que é a automação de marketing Conclusão é fantástico que você esteja pronto para aproveitar ao máximo A automação de marketing digital com essas práticas recomendadas Esperamos sinceramente que os insights dos nossos especialistas Compartilhados neste blog ajudem você a alcançar isso Porque você quer estar atualizado sobre marketing digital Queremos ter certeza e compartilhar mais uma coisa O conteúdo é fundamental para uso e automação de marketing digital Melhores práticas mudam o tempo todo Não tenha medo Porém, reunimos as últimas tendências de marketing de conteúdo Obrigado 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 Obrigado